Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa placa de 100 mil inscritos. Comemorar com vocês a chegada da nossa placa na meta atingida de 100 mil inscritos aqui no canal. Agora rumo a 1 milhão de novos inscritos. Então eu quero compartilhar com vocês a alegria de mostrar para vocês a placa que nós ganhamos. Eu juntamente com vocês que me prestigiam cada dia a dia crescendo por mês 15, 20 mil novos inscritos. E também a toda a galera desde o início comigo acompanhando, pessoal chegando novo no canal também. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos ver então como chegou essa placa de 100 mil inscritos. Vem nessa caixa aqui de envelope, né? Demorou aí praticamente dois meses de quando foi solicitado a carta, né? Então vem aqui dentro dessa cartinha aqui, protegendo a placa, né? E está aqui a grandiosa placa de 100 mil inscritos presente, né? Cartões de Crédito Alta Renda do YouTube, né? Olha que legal essa placa. Logicamente já passamos dos 100 mil, né? Já passamos dos 100 mil inscritos. Eu quero ler com vocês aqui, referente a também o texto que o YouTube mandou para nós uma nota de agradecimentos. Eu quero ler para vocês aqui também, né? Então vamos lá. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você a inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com um trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns, Susan Sell do YouTube. Então, eu quero agradecer realmente a todos os meus amigos e amigas do canal Alta Renda. Vocês que fizeram com que eu chegasse a essa marca de mais de 100 mil inscritos. Provavelmente no final do ano estamos passando de 200 mil inscritos, se Deus quiser. E bora lá buscar esse um milhãozinho de novos inscritos. Pessoal, eu quero realmente agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Também não podemos deixar de mostrar aqui um dos representantes do canal Alta Renda, o Joaquinha, que também está sempre ligado aqui no canal com a gente, a Alta Renda, que me ajudou a chegar também a essa marca de 100 mil novos inscritos. Está certo? E o Lipinho também, que também sempre parece no nosso canal aí, nos mostrando a alegria que está com a gente aqui no canal. Não é verdade, Lipinho? Então, gente, nós aqui do canal Alta Renda... Gente, então nós aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda, gostaria de agradecer a todos vocês realmente por esse carinho comigo. Gente, então eu quero agradecer vocês pelo carinho comigo aqui no canal. Está certo? E vamos embora aí buscar os nossos novos inscritos. e a gente torcer para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Bom Deus!